VINAMÍDIA Vamos continuar a subiar. A subiar, mas desta vez vou chamar o nosso médico cardiologista, o Dr. José Ricardo. Dr. José Ricardo é médico cardiologista e hoje está no sexto sentido para falar-nos das causas da morte súbita. Afinal, o que é isto de morte súbita? A saber com o Dr. José Ricardo. Dr. José, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Morte súbita. Eu até fiquei com medo. Quer dizer, eu estou aqui de repente, Tauas. E pode acontecer. É isso? E pode acontecer. Oba! Infelizmente, é para bater na madeira. Deixa bater na madeira, doutor. Pode acontecer a qualquer um de nós. Pode acontecer a qualquer um de nós. Morte súbita. É aquela do que num pracatá e Tauas nós basamos. Morte súbita é aquela que acontece de forma inesperada. De forma inesperada. Pessoa que aparentemente está bem, e aqui temos que pôr o aparentemente, porque se morre de repente alguma coisa não estava bem. Não está bem. Nós olhamos para a pessoa, está bem, dormiu e não acorda, vai andar, cai e não se levanta, estava a fazer alguma coisa, uma atividade profissional, desporto ou qualquer outra, cai e não se levanta. Apresentaram-se este sentido. É uma morte repentina. E pode acontecer. E pode acontecer. E por quê? Em qualquer situação, em qualquer área profissional e em qualquer instante. E com qualquer pessoa. É verdade. E por que é que isto acontece, doutora? Várias situações. E quando há morte súbita, nós temos que olhar fundamentalmente para três estruturas. Cérebro, coração, pulmões, artéria horta. A maior parte das pessoas que têm uma morte súbita, quase que invariavelmente um desses órgãos está envolvido. E por detrás disso está um vilão que, maioritariamente ou quase sempre, negligenciamos, que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial. E nós temos muita tendência, digamos, somos propensos a ter tensão alta, não é? Ou a pressão arterial. A raça negra, por si, é muito propensa à hipertensão arterial. A nossa hipertensão arterial é mais resistente e começa, maioritariamente, em idades mais precoces. E por isso, claro que também somos acometidos muito... A morte súbita. A morte súbita. E porquê destas, façam-me entender, porque essas coisas de nós estamos propensos a ter... Isso tem a ver com a nossa genética. Ah, a nossa genética. E não temos como alterar a nossa genética. Mas temos outros elementos que podemos alterar. Os nossos hábitos, a nossa adesão à terapêutica, a adesão e a consulta ao médico, ao aceitar o diagnóstico que temos, hipertensão e temos que nos cuidar. Este lado, nós podemos alterar e podemos nos cuidar, ter qualidade de vida, ter longevidade. A genética, nós não conseguimos alterar. Não conseguimos alterar. Então, nem sequer há sintomas. Essa é a parte pior. Não há sintomas. Não há sintomas. Somos assintomáticos. Exatamente. A hipertensão em si é uma patologia crónica, que acompanha a pessoa e, de uma forma geral, as pessoas não têm sintomas. E por não ter sintomas, é uma das razões que faz com que as pessoas não aderem à terapêutica. É uma das razões que faz com que as pessoas dizem, não sinto nada, porque é que tem... Não, mas nós estamos desatentos. Porque, quer queiramos, quer não, se calhar até vai dando alguns sinais. Nós é que negligenciamos os sinais, será? Muitas das vezes, e maioritariamente, não dá sinal. Não dá sinais? A maior parte das pessoas, mais de 95% de pessoas que têm hipertensão arterial, não sentem rigorosamente nada. Muitas das vezes, quando as pessoas correm a um médico e dizem, tem uma dor de cabeça e a pressão arterial está elevada, e as pessoas dizem, a dor de cabeça surgiu por causa da hipertensão, na maior parte das vezes é o inverso. A pressão arterial elevou-se significativamente porque a pessoa tem dor de cabeça. Qualquer um de nós, se tiver uma preocupação, se tiver alguma coisa que lhe esteja a incomodar, uma das respostas do organismo é alguma elevação da pressão arterial. De uma forma geral, a hipertensão em si não dá sintomas. E como não dá sintomas, as pessoas acomodam-se. É súbito. E abandonam a terapêutica. O que é que isto vai levar? Destruição nas artérias. Como vai levar a destruição às artérias, com alguma inflamação, pode acontecer a que haja uma obstrução das artérias. A obstrução das artérias pode acontecer em qualquer um desses órgãos que eu citei. Uma obstrução de uma artéria a nível do cérebro dá um AVC. O AVC pode ser hemorrágico, pode ser isquémico, leva à morte. Uma obstrução de uma artéria coronária pode levar a um infarto. O infarto, se for fulminante, pode levar a uma morte súbita. Doutor, mas qual é a diferença entre a morte súbita e o infarto? Ah, são coisas diferentes. Não é a mesma coisa? O infarto pode levar a morte súbita. A morte súbita significa dizer morremos. O infarto significa dizer uma parte de algum tecido está morto, está a sofrer, está isquémico. O AVC é um infarto cerebral. É uma obstrução da artéria que uma, pode ser qualquer uma delas, que leva sangue ao cérebro e aquela região que é irrigada deixa de receber sangue e morre. Se o infarto cerebral for extenso, a pessoa morre. No coração acontece a mesma coisa. A artéria ou uma das artérias que leva sangue ao músculo cardíaco, se for obstruído, deixa de haver irrigação a uma parte do coração, esta parte morre. Há um infarto naquela região. E no pulmão também pode acontecer a mesma coisa. Oh, doutor, eu estou aqui, eu estou com medo. Porque por qualquer momento está... O medo faz parte da vida, faz parte do ser humano. E o medo é daquelas situações que tem que fazer com que tenhamos de nos precaver. Se eu tenho medo, para que nada aconteça, então tenho que me cuidar e tenho que me proteger. Como me precaver? Como fazer a prevenção para que não possa ter uma morte súbita? Várias. Precisamos ir ao médico. Ao médico. Precisamos. Fazer os check-ups, né? É fundamental. E eu me lembro de ter dito isso uma vez, aqui mesmo nesta casa. As pessoas quando vão ao médico fazer um check-up, a ideia que fica é, vamos fazer uma radiografia, vem em tudo que está mal. Então, os check-ups são direcionados em função da população. A criança quando vai regularmente ao pediatra, para fazer a... Acho que é a pericultura, espero estar a pronunciar corretamente, está a fazer um check-up. E a avaliação é direcionada para aquele segmento da população. Há um check-up que eu chamo de check-up no opcional. Há um check-up da mulher na idade adulta. Eu tenho que procurar as principais preocupações de saúde que acometem essa pessoa. Uma pessoa, nas nossas idades, que vai fazer um check-up. Eu tenho que ver o estado do coração. Eu tenho que avaliar a capacidade funcional da pessoa. Eu tenho que avaliar a pressão arterial dessa pessoa. Eu tenho que avaliar um conjunto de patologias que podem acometer facilmente essa faixa e tal, para dizer a essa pessoa, desse lado você está para o venido. Agora, o indivíduo que tem mais de 30 anos, que fica 3, 4 anos, nunca vai ao médico, não sabe as quantas anda a sua pressão arterial, não sabe as quantas anda o açúcar, as quantas anda o colesterol. Este indivíduo está a ser, entre aspas, negligente para com a sua saúde e para com a sua vida em si. Muito bem. Doutor José Ricardo, onde é que o senhor está? Porque lá em casa dizia, Tiantina, por favor, peça já o contato do doutor Ricardo. Tal como disse, eu trabalho para a Giração. O ponto mais fácil para me localizar é a Giração, que é o meu local de trabalho. Muito bem. Então, decorem o doutor José Ricardo, médico cardiologista, e ele está na clínica Giração. Bom, doutor, para dizer algo mais à volta da morte súbita, por exemplo, eu estou perante uma pessoa que tem uma morte súbita. Qual deverá ser o meu comportamento? A primeira atitude, se tivermos possibilidade de gritar por ajuda, chamamos ajuda. Ok. Porque o que acontece é que tem alguém que cai diante de nós, entramos... Em pânico, completamente. A primeira atitude é tentarmos, o que é muito difícil, nos acalmar, chamar por ajuda, posicionar esta pessoa, e os cursos básicos existem, posicionar esta pessoa, avaliar sinais vitais, principalmente olhar o pulso, se a pessoa tem pulso, se não tem, se não tem pulso, é porque já está mesmo em paragem, se tiver pulso, tranquiliza-nos de alguma forma, temos que proteger alguns órgãos, nomeadamente os pulmões, inclinar esta pessoa de formas a que continue a respirar, e chamar a posicionar de um cúbito lateral ou esquerdo, de formas que a cabeça esteja... Mas do lado esquerdo ou do lado direito? Isto é muito indiferente do lado. Mas de forma que tenhamos as vias aéreas desobstruídas, para que a pessoa possa respirar, e se estiver a salivar, para que a saliva não vá para as vias aéreas e piorar ainda a situação. Chamar por ajuda, e se tivermos algum profissional rapidamente que nos possa ajudar, minimizar. Porque todas as outras atitudes, a tirar água e essas coisas, algumas delas só nos vão... Piorar. É incorreto fazer isso. Nós entramos logo, então, olha, você tem que ter cuidado quando está perante uma pessoa que teve uma morte súbita, não é? A gente não sabe se já morreu ou não, mas podemos cuidar, aprender. Há uma das coisas que, por acaso, nós aqui... Eu nunca ouvi falar isso. É os primeiros socorros, não é? Quando se está na escola, até no liceu, na primária, aquela fase do liceu, Há uma disciplina que é primeiros socorros, que é obrigatório às pessoas... Há países que, obrigatoriamente, qualquer jovem, até porque as crianças ou entre umas eulas, são preparadas para poderem acudir numa primeira instância a qualquer pessoa que... E tem esses cuidados. Sabe qual é a posição do corpo, sabe fazer uma respiração boca a boca, sabe ver a pulsação. Nós não temos nada disso. O que eu sei é que já existem instituições de ensino privado que têm alguma dessa componente. Sei que existe, mas, de facto, deveria existir. Os miúdos na escola devem ter a noção básica de como ajudar alguém que está em dificuldade do ponto de vista de saúde. Da mesma forma que, em muitos países, e acredito que no nosso também assim o seja, locais em que há grande aglomeração de pessoas, as pessoas que gerem esses locais são obrigatoriamente treinados para que possam fazer os primeiros socorros. Isso é as medidas básicas da reanimação. Estou a falar locais de espetáculo, como o campo de futebol. Esses locais, obrigatoriamente, as pessoas que gerem devem ter noção... Desta equipa, mas isto é uma equipa que é preparada para tal... Eu estou a falar de um cidadão comum, que devia ser uma espécie de cultura geral, não é? De sabedoria geral. E nas escolas devia haver bases para tal. Para qualquer um cidadão. Em casa, na escola, porque afinal, quando ele aparece, não avisa às vezes, não é? Mas sabe que vocês, televisão, vocês, comunicação social, também poderiam jogar este papel? É possível haver uma rubrica em que as pessoas possam ser ensinadas o que fazer numa situação dessas. De morte súbita. As pessoas precisam saber avaliar a glicemia de um doente diabético. Muitas das vezes o doente diabético cai porque tem uma hipoglicemia, porque tem hiperglicemia. E a pessoa que convive com esta pessoa não sabe como ver a glicemia, não sabe o que fazer quando esta pessoa tem hipoglicemia e caiu, quando esta pessoa tem hiperglicemia e caiu, esses elementos precisam realmente ser transmitidos. E vocês podem e devem fazer esse papel realmente. Vocês dão nós. Doutora, já está combinado. Nós, em colaboração com vocês. Já está combinado, já aproximado do príncipe. Vocês são um elo para chegar às pessoas. Para a gente levar no coco, e a doutora teve a especialista da área também, então nós juntos. Sim, sim, sim. Certo? Nós todos juntos vamos já programar para uma próxima rubrica Saúde Urgente, onde possamos passar este conhecimento lá para casa. Doutor, aceita o desafio? Absolutamente. Para isso é que cá estamos. Exatamente. Nós estamos para passar conhecimento, nós estamos para fazer um serviço público, para ajudar as pessoas. Muito bem. Deixa-me dizer-lhe uma coisa que a nós, profissionais de saúde e principal médicos, nos preocupa. Hoje, eu não sei se nós é que não fazemos o nosso papel de estar junto de vocês, mas há uma medicina paralela que tem um papel muito importante junto da comunicação social. Certo. E repara que às vezes passam alguns pequenos promenores que a nós nos deixam extremamente preocupados. Por exemplo, um doente que tem hipertensão arterial, eu não posso desencorajar esse doente a tomar o fármaco porque vai ficar intoxicado. Eu não posso encorajar esta pessoa a dizer, venha fazer desintoxicação, você vai ficar livre de hipertensão arterial. Então, essas coisas a nós preocupam-nos e de que maneira. E vai deixar de preocupar-nos, Dr. Ricardo, numa próxima oportunidade em que o Dr. Ricardo estará no nosso Sexto Sentido para que estas preocupações fiquem nas nossas costas. Pode ser, Dr.? Podem contar conosco. Muito obrigada. Podem. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Sexto Sentido e até uma próxima oportunidade. Fica hoje aqui o ponto de encontro. Fica com certeza. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Obrigado a nós.